E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre a felicidade. Hoje em dia, todo mundo praticamente se vê na obrigação de ser feliz. E na medida em que você se impõe a essa obrigação, naturalmente você será infeliz. Porque a felicidade é um estado de espírito, não é mesmo? Então no momento que você se coloca pressão, a felicidade se esvai das suas mãos e resta apenas a pressão. Então como que se dá isso? Normalmente as pessoas confundem felicidade com sucesso. Então você é uma pessoa que tem uma bela profissão, ganha seu bom dinheiro, tem uma família linda, maravilhosa, faz viagens espetaculares. Enfim, tem uma vida dos sonhos. Só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Isso é a tua imaginação pensando sobre a felicidade alheia. Você pensa que os outros são muito mais felizes do que realmente são. E isso te traz infelicidade porque você naturalmente se compara. Então você coloca o teu alvo lá no pedestal e você lá embaixo. E como que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz? Bom, não existe uma fórmula mágica, mas Schopenhauer nos diz o seguinte. Não tenha grandes expectativas. Se você diminuir um pouco as tuas expectativas em relação à vida, as coisas já se tornam mais fáceis. Porque as frustrações serão menores. E com as frustrações menores, naturalmente, você já terá alcançado um patamar de felicidade bem superior à maioria das pessoas. Tá bom? Pense nisso. Vamos lá.